Havendo o número legal e sobre a pretensão de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Giovanni Ratinho para fazer a leitura da ata na sessão anterior. A ata reflete com exaixão ocorrido na 27ª sessão ordinária, que inicia as 14 horas e se encerrou-se às 17 horas e 55 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Giovanni Ratinho, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, Waldo Seaza, que preside esta honrosa casa. Marquinho, estendo para todos os funcionários que fazem de fato que essa casa legislativa funcione de verdade. Meu motivo hoje de subir aqui, presidente, é para agradecer o nosso governador Cláudio Castro, que no dia 5 de outubro de 2021, a pedido de um amigo meu que hoje não é mais vereador, mas foi vereador em São João de Meriti, comigo, Dudu Soares, que reside hoje na cidade de Rio das Ostras, mas me fez um pedido por estar morando naquela localidade, que eu fizesse uma indicação legislativa. E eu lembro, presidente Waldo Seaza, que chegaram a cogitar de jogar no chão aquele hospital geral em Casemiro de Abreu, no bairro de, naquela cidade ali na Amaral Peixoto, número 815, localizado no bairro de São João da Barra. E eu fiz essa indicação legislativa do hospital regional Gélio Alves Faria, em Barra de São João, para que não fosse demolido. E o governador Cláudio Castro acatou o meu pedido de indicação legislativa, na data de 5 de outubro, e já começou as obras. E, em breve, teremos aquele hospital funcionando, em pleno vapor, um hospital que já salvou diversas vidas, vai atender Cabo Frio, vai atender Macaé, os bairros adjacências de Casemiro de Abreu. E eu fiquei muito feliz de saber que o governador Cláudio Castro atendeu. E eu quero também, presidente, agradecer, mais uma vez, o nosso governador, governador, porque diversas ruas de São João de Meriti já estão sendo asfaltadas por indicação legislativa. Muitas das vezes, presidente, sabemos que o vereador, em suas câmaras municipais, faz para a gente aqui, nessa casa legislativa do nosso Estado, indicações legislativas porque não tem aquele acesso, e muitas das vezes as nossas vozes, quando era vereador, não ecoam a nível de Estado. O vereador sabe que o governador, muito aterefado, às vezes passa pela rodovia, às vezes passa por helicóptero, via aérea, e pede que no seu bairro fosse asfaltado algumas ruas. E eu fiz algumas reivindicações e bairro de Coelho da Rocha, através do vereador Moutinho, foi asfaltado diversas ruas. O bairro do Parque Araruama, através do vereador, que chegou a assumir na Câmara Municipal de São João, vereador Zé Roberto, carinhosamente Zé Galinha, diversas ruas do bairro do Parque Araruama, através de indicação, estão sendo asfaltadas. O Morra Azul, através do ex-vereador Dudu Soares, também estão sendo asfaltadas. São João de Meriti está tendo obras asfálticas insignificantes que nunca teve desde a época do ex-governador Garotinho. Então, eu só tenho a agradecer ao governador Cláudio Castro por nos atender com todas essas realizações. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidente suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí E aí